Quero saudar cada um dos amigos aqui, deputados, a cada um dos que estão em todo o Brasil, que estão nas ruas hoje, especialmente na nossa Avenida Paulista. Dizer que nosso partido Solidariedade foi o primeiro partido a pedir impeachment da Dilma lá em fevereiro. Saudar especialmente meu amigo Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, que nunca desistiram. Por isso nós estamos hoje num dia histórico, hoje num dia que o Brasil se prepara para tirar a presidente Dilma. Por quê? Porque é um governo que levou o país à maior crise da história do Brasil, com desemprego, empresas fechando, com roubo generalizado. Eu queria aproveitar esse um minuto que eu tenho e pedir para o pessoal, não só os que estão aqui, os deputados, para se levantar só um pouquinho. Se levanta aí, pessoal. Queria pedir aos brasileiros que estão nas ruas, pedir a todos os brasileiros que estão em casa, para que a gente pudesse... Por favor, por favor, interrompa, por favor, interrompa, deputado Paulinho. Por favor, interrompa, eu vou conceder. Eu peço respeito ao orador, senão nós vamos ter que ficar... Poga, respeito ao orador, um minuto da vossa excelência para... Zera ali, dá um minuto para ele, que foi ter uma pergunta. Eu quero que reponha meu minuto. Queria que vocês, brasileiros do Brasil inteiro, na Avenida Paulista, que estão em casa, pudessem cantar aquela musiquinha que começou todo o processo. Aquela assim, ó... Dilma vai embora, que o Brasil não quer você... E leve o Lula junto e os vagabundos do PT... Dilma vai embora, que o Brasil não quer você... E leve o Lula junto e os vagabundos do PT... Dilma vai embora, que o Brasil não quer você... E leve o Lula junto e os vagabundos do PT... Dilma vai embora, que o Brasil não quer você... E leve o Lula junto e os vagabundos do PT... Bora, Dilma! Ok, eu peço... Bora, Dilma!